E agora, né, dia de pesagem aí na cabanha, o Cris, quem se lembra do Cris, quem acompanha o canal vai se lembrar do Cris, nosso Black Otter de Olhinhos Azuis aí, ó, fiz um vídeo dele há nove meses atrás aqui no canal, né, quem acompanha já conhece o Cris, vamos ver como é que foi essa evolução dele, como é que tá o peso dele hoje, né, gente, e, como sempre, né, reguinha no zero, vamos medir as orelhinhas encostando aqui na cabecinha, ó, ó, encostando até o final, 4.8, 4.9, mais ou menos isso, né, vamos aproveitar pra pesar o Cris, né, vamos ver essa balança, balança no zero e o Cris na balança, vamos lá, Cris, vamos ver quanto tá, 902 gramas, 900 gramas, show de bola, show de bola o peso, gostei do peso do Cris, né, o Coirinho já tá com um ano, olha aí, Black Otter de Olhinhos Azuis, show de bola, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.